E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando para vocês aqui mais um vídeo aqui de uma questão que as pessoas estão pedindo para mim. Eu estou apostando que está caindo frequente nas provas da ETE-PR integrada, certo? Só que manda para mim sem o gabarito, o ABCDE. Então, eu vou fazer ela do jeito que ela está aqui e aí, pela resposta, vocês têm uma ideia de mais ou menos qual será que vocês vão marcar. Eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática Visuals MT. Estou aqui para ajudar vocês também na prova do ETE. Então, vamos lá para o cálculo. A questão diz o seguinte. Uma loja de departamento fez uma pesquisa de satisfação com 250 clientes, aqui, ó, total, sobre o atendimento eletrônico que a empresa oferta. Cada cliente deverá dar uma nota de 0 a 10, certo? Ao atendimento recebido. A tabela abaixo representa os resultados obtidos nessa pesquisa. 0 nota, número de entrevistados, 0. 5 entrevistados, 1 nota. E assim vai, né? Pronto. Isso aqui é como se fosse a média ponderada, na verdade, né? Você tem peso e você tem notas na questão, certo? Então, é isso que acontece aí com a resposta. Então, vamos lá calcular ela, ficar assim, ó. Primeiro caso, vai ser uma média ponderada. Então, vou ficar assim aqui e vamos calcular tudo aqui. Primeiro caso aqui, eu vou multiplicar. É, multiplicar, 0 vezes 0 vai dar 0. Eu nem vou colocar o 0, porque é neutro, né? Então, aqui eu vou colocar 1 vezes 5 vai dar 5. Eu vou colocar já a resposta, só multiplicar. 2 vezes 6 vai dar 12. 3 vezes 6, 18, certo? 4 vezes 9, 36. Multiplica a nota e o peso, tá? 5 vezes 18, dá 5 vezes 8, 40, dá 90. 6 vezes 25. Se eu pegar o 25 aqui, vezes 6, 30, vai 3, 12, 15, 150. Então, aqui vai dar 150. Deixa eu apagar aqui, para não atrapalhar em nada. 150, aí mais. Então, vamos botar 7 vezes 1, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 3, 21. 21, 217, mais, isso aí está horrível, mais 8 vezes 120. 120 vezes 8, 0, 16, vai 1, 960. 960, mais, vou colocar aqui 9 vezes 25. 25 vezes 9, 45, vai 4. 18 com 4, 22, 225. Por último, 5 vezes 10, 50. Certo? Então, tudo aqui em cima. E embaixo, na verdade, eu vou colocar a soma de todos os pesos. Certo? Eu vou somar, na verdade, tudo isso aqui. Tudo isso aqui, vou somar. Como eu já somei aqui, deu 250, tá? Vamos perder tempo aí. Vocês somam aí depois. Então, a média poderada vai ser a soma de tudo isso aqui. Somando tudo isso aqui, vai dar exatamente 1.763. Depois, vocês somam também, tá? Para não estar valendo tempo. Estou fazendo isso rápido aqui, porque eu estou dando, vou dar aula daqui a pouco. Então, vamos lá. 63. Eu ainda não tenho muito tempo, não. Dividido por 250. Certo? 250. Então, a média poderada minha vai ser o quê? 1.763, dividido por 250. Certo? Vamos dividir isso aqui. Se eu olhar direitinho para isso aqui, na verdade, 250, vou multiplicar isso aqui por algum número. Se eu multiplicar por 6, 6 vai dar pouco. Vou botar 7 aqui. 0. 35 vai 3. 14, 17. 1.750. Pronto. Chegou pertinho aqui, ó. 1.750. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 13. É isso? Não tem nada para descer. Você coloca um zero aqui. Eu coloco uma vírgula. Isso aqui, se ele tem quantas vezes 250, tem zero. Então, eu posso dizer que a minha média poderada é aproximadamente 7. 7, certo? Então, essa aqui vai ser aproximadamente a minha resposta, tá bom? Mesmo que eu coloque o próximo valor aqui na questão, ele ainda não vai chegar a 7.1 aí do cálculo, certo? Então, nesse caso aqui, fica exatamente isso aí para vocês aí. Eu não tenho como saber, certo? Mas para mim aqui é aproximadamente ter o 7, beleza? Então, lembre-se que você vai ter que multiplicar a primeira coluna pela segunda, certo? E a maior coluna que você tem aqui, eu chamo ela de peso. Então, dividiu isso pelo peso e encontrou sua solução como resposta 7, beleza? Se eu conseguir essa questão com o gabarito, eu tento fazer para vocês aí com um novo vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa o like, compartilha com os amigos de vocês e se inscreve no canal também para ser notificado em novos vídeos como esse. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.